Em entrevista coletiva após o encerramento do encontro, a presidenta Dilma falou que na próxima semana, já no Brasil, o governo vai anunciar uma série de medidas para aumentar os investimentos no setor produtivo. Sem sombra de dúvida, gente, o esforço que nós fazemos, ele tem de ser complementado pelo investimento privado. Sem isso, você não cria uma taxa de investimento de 25%, 24%. Por isso que nós fizemos aquela reunião com os empresários. Primeiro, foi para escutar, foi para escutar bastante. Segundo, foi para sensibilizar em algumas discussões, porque nós pretendemos divulgar um conjunto de medidas logo depois que eu voltar para o Brasil. Porque essas medidas, elas têm por objetivo justamente assegurar, através de questões tributárias e financeiras, maior capacidade de investimento para o setor privado. Dentro do meu período governamental, eu farei o possível para reduzí-lo. Eu sei perfeitamente que, devido ao fato de que tem vários interesses envolvidos na questão de uma reforma tributária, eu até julgo que pode ter um momento no futuro que seja possível encaminhar uma reforma global. Agora, o que eu tenho feito é tomado medidas pontuais que permitam que no conjunto se crie uma desoneração maior dos tributos no país.